Seu senhor não tá lembrado, dá licença de contar Seu senhor não tá lembrado, dá licença de falar Era uma casa velha, um palacilha, sobrancada Foi aqui seu gosto, ele é o mato do seu jovem Construindo nossa maluca Mais um dia, mas nem pode se alegrar Nem os homens faz ferramentas, o dono mandou derrubar Neguemos todas as nossas coisas E fomos com o meu amor apreciar a devolição Que tristeza, que faz mentira Cada calma que caía, fluia no coração Mato Grosso que tristeza, mas de cima eu falei Os homens prepararam, só nós arranjamos a outro lugar Cante com nós mesmo, quando o saldo apagou Eu dá um rio, conforme o meu som E hoje nós pega falha, na grama do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Agora, todo mundo vem fora Maluca, maluca, maluca querida Sim, sim, tudo e nós fazemos O que é feliz de nossa vida Salvosa, maluca, maluca querida Sim, sim, tudo e nós fazemos O que é feliz de nossa vida A CIDADE NO BRASIL